Procurei intensamente Antes que outro encontrasse Uma loucura diferente Feita de mim mas sem gente Que desta me libertasse Olhei-me sem me encontrar Fantasma que em mim andasse Ser navio sem navegar Loucura de sal e mal Que desta me libertasse Gaivotas em céus de brasas Uma sal que em mim voasse Sobre talhados sem casas Uma loucura com asas Que desta me libertasse Pedi a Deus um favor Que a ser louco Me ajudasse Numa loucura maior Loucura feita de amor Que desta me libertasse Uma loucura maior Loucura por ti amor Que nunca me libertasse Sobre talhado Só que já ia ser Numa loucura Que desta me ін Tá me diverti Posso